Boa tarde, Roberto, e boa tarde a todos os ouvintes da Interativo. Prazer em receber vocês aqui. Então, hoje a gente está fazendo o lançamento da internet rural, que a Confibra vai estar disponibilizando a internet rural de alta velocidade. Hoje, na verdade, respondendo a sua pergunta, nós já fornecemos internet no interior, no sistema via rádio, mais popular que o pessoal conhece, que é o sistema por antenas. Uma internet hoje que tem suas limitações de velocidade e tal, que é o que a gente consegue fornecer devido à tecnologia. E, nesse tempo de Confibra, a gente foi se preparando e fazendo alguns investimentos e a gente pôde levar a nossa rede de fibra ótica, que é o que tem de mais moderno, a vários pontos aí da comunidade, do interior. E, nesse momento, a gente pretende ramificar esse projeto, fazer com que avance ainda mais e que a gente possa atender agora, a partir desse momento, os agricultores, os produtores, com a qualidade que tem na cidade, que esse é o nosso objetivo. A partir de agora, levar a mesma qualidade, a mesma velocidade, o mesmo atendimento que temos aqui para o campo. A gente vê a importância do agricultor, a importância do agronegócio, e a gente foi se preparando para isso e o momento agora é de avançar para esses produtores, agricultores, terem essa internet de qualidade. Carlos, a gente vê que a tecnologia está chegando na área rural, está chegando também nos interiores, os pontos mais afastados, inclusive a gente já vê drones que passam veneno, máquinas que precisam de internet para funcionar, precisam estar conectadas. Isso é importante agora, a fibra ótica, chegar também nessas comunidades, até para atender melhor o agronegócio e o agricultor do nosso município. Exato, exato. Hoje a tecnologia, até existe um estudo aí que o agronegócio está mais evoluído que a própria indústria. Então, cabe a nós a fornecer essa tecnologia e a fibra ótica com certeza vai resolver vários dos problemas que o agricultor necessita para que ele tenha uma boa conectividade, para ele ter uma comunicação boa com a própria cidade ou com o parente, fazer o download, o upload de alguma informação com velocidade, com estabilidade, uma videochamada com o mecânico da máquina. Então, abre um leque de oportunidades para a agricultura gigante. Então, a gente pretende ajudar com que o pessoal tenha essa tecnologia mais na palma da mão com essa estabilidade que a fibra traz. Muito bem. Para que aconteça isso, é necessário também que não só uma pessoa em algum lugar peça esse serviço de fibra ótica, mas também que os agricultores, o pessoal de cada comunidade se reúna para que vocês consigam atender de uma forma melhor, até porque depois, possivelmente, vai ficar um pouco mais difícil disso acontecer. Como que vai funcionar essa questão, Carlos? Positivo, Roberto. Então, assim, a gente está procurando os meios de comunicação justamente para trazer essa solução que você comentou. O que a gente tem que pensar tecnicamente hoje para estar avançando para o interior é em planejamento. Então, a gente precisa fazer uma rede planejada. Então, vamos pegar uma comunidade X do interior onde temos 10, 12 casas e a gente pode atender essas 12 casas. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa ter um planejamento de equipamento, de cabos. Então, existe todo um cálculo por trás. E quanto mais as pessoas pegarem agora, ou procurarem nesse lançamento, digamos assim, mais fácil se torna, de certa forma, o nosso trabalho. Porque, posteriormente, a gente vai ter algumas dificuldades em recalcular fibra, recalcular equipamentos e tal. Então, a gente pede que, se a pessoa realmente tiver interesse, que não deixe para depois, porque depois vai se tornar um pouco mais complicado. E esse trabalho agora que a gente está lançando, a gente vai ter um tempinho aí para identificar os possíveis clientes, fazer a viabilidade técnica, projetos de postes. Então, a gente tem todo um trabalho técnico em cima disso. Então, quanto antes as pessoas interessadas nos procurarem, a gente está aberto a negociações, o que for necessário. Mas esse é um momento importante para que o apoio da comunidade gere o investimento tecnológico. É difícil para a empresa, às vezes, levar a fibra, sei lá, uns 10 quilômetros para atender uma casa. Isso acaba se tornando inviável. Mas, com a junção, com o apoio, a gente consegue fazer uma rede e atender várias pessoas. A gente pretende hoje atingir até planos de 100 MB no interior nessa leva. Para você ter uma noção, hoje a gente já atende interior também com fibra em alguns lugares. Por exemplo, Alto Alegre, aquele pessoal, a gente tem o Bom Jesus. Temos ali praticamente até o São José. Então, a partir desse momento agora, a gente quer ramificar desses pontos da própria cidade aqui perto. Então, só a gente depende que a população, que os agricultores interessados, nos procurem para conversar, para a gente fazer a viabilidade, fazer um projeto bem legal junto e que todo mundo saia ganhando. Inclusive, a gente já tem, inclusive, participou outro dia de algumas reuniões na Câmara de Vereadores, onde algumas pessoas já mostraram o anseio de velocidades e de tecnologia no campo e pediram ajuda à câmera. E isso eu já tinha como planejamento há um tempo. A gente foi se preparando. E até a câmera também tinha me pedido se a gente podia fazer alguma coisa. E aí está, de certa forma, a resposta. Eles vão estar lançando essa internet rural de alta velocidade, mas também precisamos da ajuda à comunidade. Até para diminuir o custo também, né? Se mais produtores pegarem em uma localidade, o pessoal do interior, quanto mais gente, o custo dessa internet acaba sendo mais viável para a pessoa. Perfeito, isso mesmo. A gente até fez aqui, nos procurando, a gente fez uma estimativa, mas quanto mais pegar, esse custo tende a diminuir e bastante, né? Porque os equipamentos são caros. Então, a gente, com a quantidade, a gente consegue um valor melhor, né? E agora o suporte para o produtor. Depois que está instalado lá na propriedade rural, que a pessoa já tem o acesso à internet, todo esse suporte, a Confibra consegue atender aqui do nosso município, também o interior? Olha, então, perfeito. Hoje nós já atendemos nossos clientes rurais com um suporte que dificilmente o cliente fica mais de um dia sem internet. Nós atendemos na hora, sem custo, o mais importante. Temos um suporte hoje que é de segunda a segunda, feriado, final de semana, das oito da manhã às oito da noite, com técnico presencial. Isso é um grande diferencial da Confibra. Isso gera um custo mais elevado, muitas vezes a mensalidade, mas na hora que faz falta a internet, a gente está lá presente para poder atender. Confibra.net, aguardando o contato e os produtores, o pessoal do interior do nosso município que queira uma internet de qualidade, como a Confibra já atende a nossa cidade aqui em Capitão dos Marques, na sede e também já nos distritos, basta entrar em contato com vocês. Exatamente. Entra em contato com a gente, sendo cliente ou não cliente, a gente está aí disposto agora a resolver esse problema aí do interior, não só para Capitão, nós vamos expandir isso para Santa Lúcia e Boa Vista também, que é onde a gente também tem a empresa, os escritórios. E agradeço a interativa e vou deixar aqui nos nossos contatos, todo mundo sabe onde que fica a Confibra, fica aqui na frente da loja da Sabrida. E pode nos estar ligando no 3286-3267 ou se não no WhatsApp 99817-0176. Também tem o nosso 0800, que é o 0800-645-3267. Venha, converse com a nossa secretária, todo mundo está muito bem orientado o que fazer, com os técnicos, eles também vão saber. E é um processo que vai trazer grandes benefícios para a comunidade, para o município. Acredito que seja um projeto inovador na região, que a gente vai conseguir mostrar a nossa agricultura para o mundo de uma maneira diferente. A Confibra Net ajudando também no agronegócio da nossa região. Isso aí, vamos ajudar. Na verdade, não é ajudar, somos parceiros. A agricultura também nos ajuda, sem eles a gente não se alimenta. Obrigado. 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 Obrigado.